Tem partida no Honor of Kings que começa zoada desde a seleção de heróis. Quando cada jogador tá ali de boa, pensando em qual herói vai jogar, sempre tem um infeliz que pega um herói todo cagado, que tá fraco no meta, ou então o time adversário pegou vários heróis que anulam o dele, o famoso counter ali, e vão fazer com que ele fique inútil o jogo todo. Só que isso muitas vezes acontece porque tem gente que seleciona qual herói vai jogar antes mesmo de achar uma partida. O cara, sei lá, gosta de jogar de Millade, comprou uma skin nova, então ele já entra na partida tendo certeza que vai jogar de Millade, independente do que o time tá selecionando, independente do que o adversário tá selecionando, ele só quer jogar com a Millade dele, ponto final. É claro, a Millade foi só um exemplo aqui, tá? Não fica bravo comigo. Agora, se você é uma dessas pessoas que fazem isso, essa é a primeira coisa que faz você ferrar o seu time e já começar em desvantagem antes mesmo da partida começar. E se você é novo aqui no canal, eu sou o Maquinara, e nesse vídeo a gente ainda vai discutir mais quatro coisas que atrapalham demais o seu time na ranqueada, e consequentemente te atrapalham também a subir de elo. Então, ó, já deixa o likezão nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e let's bora! A segunda coisa que atrapalha demais o seu time é você ser um jogador planta. Honor of Kings não é LOL, eu já falei isso diversas vezes, esse não é um jogo onde você fica parado, esperando ali pra ter dinheiro pra comprar itens, ou esperando alguma coisa acontecer no mapa. esse é um jogo totalmente dinâmico, e é baseado totalmente em rotação. Ou seja, se você é daqueles que fica paradão ali na rota, plantado, olhando as coisas acontecerem, esperando as tropas chegarem, fica de olho no minimapa pra ver a movimentação de todo mundo, enquanto você tá cravadinho ali, parado numa moita, pode ter certeza que você tá atrapalhando demais o seu time. Isso serve pra cinco rotas, tá? O Rock não é um jogo onde tem uma rota que rotaciona muito, e as outras ficam paradas esperando o gank. Aqui, todas as rotas se movimentam bastante, tá? O atirador, o jogador da rota superior, o mid e o suporte ali estão o tempo todo rotacionando, e o selva naturalmente também. Então, cinco jogadores precisam rotacionar bastante, e ter isso em mente o tempo todo, que você tem que sempre tentar colocar vantagem, ou levar vantagem pra algum lugar do mapa, tá? Se não pudesse ir na sua rota, leva pra qualquer uma das outras, mas você precisa rotacionar sempre que possível, é claro. E antes que eu me empolgue aqui e comece a falar da terceira coisa, vou te lembrar que eu tô fazendo um sorteio de três skins épicas lá no meu Insta, tá? Se você quiser participar, o resultado vai sair semana que vem, então você tem alguns dias aí pra poder participar tranquilo, as regras estão lá, eu vou deixar fixado pra você na descrição, vou deixar nos comentários também, é a chance de você ganhar uma skinzinha aí, sem fazer esforço nenhum, tá? Então já entra aí, participa, e vamos pra próxima coisa. E essa daqui, ó, essa daqui ferra demais o seu time, e eu tenho certeza que muita gente aí faz isso. Se o seu objetivo é atrapalhar o seu time, então é só você ficar morrendo sozinho pelo mapa, que isso ferra demais o jogo de todo mundo. Pode reparar que toda partida tem uma dessa daí. Você tá ali voltando da base, você, o seu time, o pessoal tá farmando a jungle, tá um negócio meio inicial, o seu time tá recuando, se colocando novamente no mapa, e sempre tem um dito cujo, que tá do nada, sozinho, numa ponta do mapa, farmando lá uma, duas, três waves, como se só existisse ele, né? Como se ninguém fosse lá, ninguém vai buscar ele, ele tá lá paradão, batendo, focadinho em pegar o farm dele, sendo que só tem ele aparecendo no mapa. E isso daqui é uma consequência natural, tá? Você coloca no time adversário, se o time adversário olha o minimapa deles, e vê apenas um rosto, uma cabeça, em uma região do mapa, é ali que eles vão atrás. Até porque isso é uma coisa natural no MOBA, né? Todo mundo vai atrás de kill, então, se só você tá aparecendo no minimapa, pode ter certeza que o time adversário vai em você, um, dois, três jogadores, sei lá quantos, e se você morre sozinho, se atrapalha demais o seu time, principalmente em momentos críticos, que você, de repente, que o time tá indo pra um dragão, que eles tão indo pro objetivo, ou é hora de levar uma torre, nasceu o último dragão, dragão tempestade, enfim, tem vários momentos do jogo que atrapalha demais se você tiver morto. Se for no late game, então, lá no finalzinho ali, de repente com 15, 20 minutos de partida, uma morte às vezes é o suficiente pro time adversário ir reto no mid e dar GG, forçar uma luta ali com um a menos, porque é muito tempo pra nascer de novo, e de fato, no late game, uma pessoa a menos ajudando em qualquer coisa que seja, atrapalha demais, então, morrer sozinho é uma das coisas que mais ferra um time, tá? Se acontece uma vez ou outra, de repente você comprou uma troca errada, ou você fez uma leitura e aconteceu diferente, tá tudo bem, mas se acontece toda hora, ou se sempre no final do jogo você tá morrendo sozinho, pode ter certeza que você tá ferrando o seu jogo e o jogo do seu time. A quarta coisa, tá até relacionada com a terceira, é você não ficar olhando o minimapo o tempo todo na partida, e olha, essa daqui acontece em todos os elos, tá? É lógico que nos elos mais baixos acontece com mais frequência, mas todo elo você vai encontrar uma galera que simplesmente pega o celular, fica olhando ali pra tela, e ela fica ali, olhando o personagem dela, o herói, o herói adversário, as tropas, e ela fica ali naquele mundinho, como se não tivesse mais nada acontecendo, né? Não tem mais quatro jogadores do teu time, não tem mais o time adversário, tá só ele ali, focado em farmar, bonitinho, ficar olhando, e tem várias coisas acontecendo no minimapo, o teu jungle de repente tá precisando de ajuda, tá sendo invadido, o teu time tá forçando uma luta no dragão, tá contestando o dragão, eles tão indo numa outra ponta do mapa, ou o time adversário já rotacionou todo mundo na sua direção, e você tá ali, ó, focadinho na sua tela, olhando só pra frente, sem olhar o minimapa, isso ferra demais a partida de todo mundo, nesse jogo o minimapa é o seu melhor amigo, porque ele te traz informação, informação em MOBA é tudo, então você tem que ficar sempre olhando pra sua tela, minimapa, tela, minimapa, você tem que se acostumar a fazer esse exercício aí, porque se você joga, e tá vários segundos sem olhar pro minimapa, tem gente que fica um, dois minutos, e não olha uma única vez, meu amigo, esquece, se você faz isso, pode ter certeza que você tá prejudicando, atrapalhando a vida de todo mundo, porque olhar o minimapa nesse jogo é fundamental, por mim, você pode perder uma partida porque não olhou o minimapa, e foi numa região que não deveria, morreu sozinho, o seu time fez a mesma coisa, esse jogo aqui, você tem que ficar olhando o tempo todo, não tem jeito, um olho na tela, um olho no minimapa, o tempo todo, não tem como jogar diferente. E a quinta coisa, essa eu sei que muita gente faz, se você for um desse, já deixa aí nos comentários também, que é ficar digitando um monte de besteira no chat, principalmente sendo tóxico, eu sei que às vezes você vai ficar nervoso, quer extravasar, você olha pro, sei lá, pro mídia do seu time, ele tá 1 barra 5, você tá nervoso, e o cara tá fidando ali, de repente ele é horrível mesmo, tá jogando muito mal, e é muito tentador você abrir o chat, e ficar ali digitando um monte de coisa. Aí quando você faz isso, primeira coisa, num jogo que é muito frenético e dinâmico, como o Rock, ficar parado digitando, você tá se prejudicando, você tá deixando de pegar recurso no mapa, pra ficar ali digitando, pra um cara aqui, talvez até seja ruim mesmo, seja horroroso, mas ele vai ler suas mensagens, e não vai aprender a jogar, ele não vai evoluir, ele não vai melhorar durante a partida, muito pelo contrário, se ele é ruim, ele vai conseguir ser ainda pior, porque você tá ali enchendo o saco dele, você tá digitando um monte de coisa, ou o cara vai ficar pé da vida também, ou ele vai ficar nervoso, e tu já viu um cara jogando, um cara que joga mal, e fica nervoso, ele consegue jogar duas vezes pior, ele consegue afundar um time sozinho, então mesmo que você fique forte, cuidado, jogue bonitinho, redondinho, e talvez você até conseguiria carregar aquele cara no começo, de tanto que você digitou pra ele, ele já tá jogando três vezes pior, e ele vai conseguir afundar o teu time inteiro, tá? Isso porque eu tô falando de um jogador específico, se você é daqueles que ainda digita pra todo mundo, ah, meu time é todo horroroso, eu digito pra todos, pode ter certeza que você vai passar um bom tempo no seu elo aí, e vai ser muito mais difícil subir, porque esse é o tipo de coisa que atrapalha demais, você faz as pessoas que são ruins, jogarem ainda pior, e consequentemente, eles estão na tua partida, Se você quiser ganhar o jogo, quanto pior eles jogarem, mais eles vão dificultar a sua vida. Então segura esse dedo aí, fica de boa, não fica digitando, ignora a galera, faz o que dá pra fazer, se você quiser ficar na tua casa aí xingando, esbravejando, aí você faz de boa, mas o chat do jogo não usa pra passar esse tipo de informação, ou pra, sei lá, despejar alguma coisa, porque você só vai estar jogando contra você mesmo, né? Final das contas, mesmo que esse seja um jogo onde você tem que carregar muitas vezes, ainda assim é um jogo em equipe, então se você pode ter um cara ruim no seu time, ou um cara três vezes pior, escolha ter só o cara ruim, tá? Então segura esse chat, deixa de digitar, esquece isso, porque não vai te ajudar a subir de elo. É claro que a gente poderia continuar com outras coisas aqui, outros comportamentos, dependendo do elo que acontece, né? Que aparece com mais frequência, mas esses cinco aqui, com certeza já ferram demais o time, então se você é um desses, ó, para por aqui, já tenta resolver o máximo disso aí, e você tem certeza que você vai identificar outros jogadores na sua partida, que fazem isso, isso é pra lembrar desse vídeo aqui, que esses caras estão ferrando o time deles, e infelizmente eles nem sabem, né? Mas talvez se eles assistissem um vídeo como esse, ficaria mais fácil, então já aproveita e deixa o likezão nesse vídeo, se você não deixou ainda, ajuda a compartilhar, comentando, isso sempre faz com que o vídeo chegue a mais pessoas, o YouTube entrega para mais pessoas também, então ajuda da forma que você quiser e puder, muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.